Para quem é fã de cavalo e gosta de competição envolvendo os cavalos, esse é o momento, hein? Vai ter a nona semana do cavalo, está chegando aí de 3 a 11 de junho. Eu estou aqui com o Marco Povas, que é proprietário aqui do Aras, onde tudo isso vai acontecer, né Marco? E fala para a galera que está ansiosa por essa semana do cavalo, o que a galera vai poder encontrar aqui? Na verdade, a semana do cavalo, a grande atração dela são as provas, né? Nós teremos provas de ranchorting, prova de hipismo clássico, 3 tambores e laço em dupla. Além das provas técnicas oficiais da raça quadimília, nós teremos também a participação do cavalo crioulo e a participação do cavalo pantaneiro também, que é o sinônimo patrimônio histórico aqui do estado de Mato Grosso. Além disso, nós teremos palestras todos os dias, oficinas do Senar, cursos de diversas modalidades. Além de shows regionais todas as noites e nos finais de semana, na abertura, que é agora dia 3, nós teremos Guilherme Benuto. No dia 4, nós teremos de Paulo e Paulinho, Paulinho e Lambaçaia. No dia 10, Mato Grosso e Matias. E no dia 11, nós teremos Guilherme e Santiago. Além de tudo isso, nós teremos 6 leilões que nós estaremos realizando. Ou seja, para quem gosta mesmo, opção não vai faltar, né Marco? Ah, sem dúvida. Uma praça de alimentação, é um evento voltado 100% para a família, né? A entrada é gratuita, é importante saber isso aí. A entrada para o evento, todo o evento, ela é gratuita, inclusive para os shows nacionais. A gente está pedindo uma doação, sugerindo uma doação de 1 kg de alimento para a entrada na pista dos shows nacionais, né? Então, é um evento que é uma oportunidade para quem gosta de cavalo, quem é amante do cavalo, né? E quem tem essa curiosidade para conhecer esse mercado equestre que movimenta bilhões, né? Em todo o Brasil e o mundo, né? É uma oportunidade de estar vindo conhecer aqui e com certeza trazer toda a família que vai ser fantástico. É um evento que não é um evento que vai ser fantástico.